Atenção, pra te alegrar, vou falar de uma coisa que tu gosta e eu também, homem. Olha aqui, a gente vai arrumar um piscineiro, ó. Se alegraram? Podes construir a alegria, que eu me lembrei que eu não tenho dinheiro pro piscineiro. Não vamos ser piscineiro, quem vai limpar a piscina são vocês, que eu já construí, então quem limpa é vocês. Por acaso eu sou peixe, pra limpar a piscina, brother, não vou limpar. Se é peixe, eu não sei, mas que vive atrás de piranha. E você trabalha no circo? Viva engolindo peixe e espada? Sério mesmo, a gente vai precisar é de um piscineiro. Tu tá surda? O quê? Tu não acabou de escutar que eu falei que eu não tenho dinheiro? Mas foi você que inventou essa história, mãe. Mas eu dei conta que eu tô sem dinheiro, eu desisti. Eu não tô com dinheiro nem pra me depilar, porra. Um dia desse eu fui mandar um nude pro homem, ele falou Nossa, tua chubaca tá fazendo tutorial de cachos. Pô, mãe, é, parando em chubaca, a chubaquira chorou pra caraco. Claro, roubou o colete dela. Ué, 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 cara, olha aqui. Não chega nem no bico aqui. Para de sacanagem, irmã. Desculpa. Aqui em casa a gente aproveita as roupas. Claro, né, mãe? Você tem que entender, sabe o quê? A chubaquira tá em fase de crescimento. O que está em fase de crescimento é o chifre do teu pai. Ei, 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 pera, eu escutei, eu escutei o que você falou. Que bom. Fala, fala. Que bom, que bom que você escutou, senão ia ser broxo e surdo. Ah, porra, mocinha. Ah, porra, mocinha. Ah, vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Limpa o teu, mocinha. Tá bom, mocinha. Não tá drogue, mocinha, não tá drogue. Toma jeito, mocinha. Ah, porra, demais. Mãe, querida, precisamos de um piscineiro. Pra quê? Pra quem que tu quer um piscineiro? Pra limpar o fundinho da tua piscina. Ô, caminhão desgovernado, eu vou até te ignorar. O que é? Porque eu tô naqueles dias, tá? Ah, tá? Tá com úteros e atrofia de útero, tá? Não, ó, sua rendícula, estou com prisão de ventre, tá? Mas isso aqui, ó, tá me ajudando muito. O que é isso aí, calmante? É laxante, meu. Olha quem tá, aproveita, que vai lá pra dentro. Mas já? Você acabou de começar. Corre, corre. Ai, meu Deus. Na pontinha do pé. Ele não tá mais conseguindo segura. Eu te falei, ó. Eu já te dei o papo. Falar contigo. Aproveita, Maicon, que tá aí dentro, vai demorar um tempo. Refrete, hein. Já vou avisando que o lucro do almoço dançante é da tixi aqui, amor. Ué, gente. Fica com trabalho. Tá bom? Sou eu que pago as dívidas aqui dentro. Ô, mãe, desculpa, mas qual é a dívida que eu tenho com a senhora? Desde que tu nasceu. É um monte de dívida. A começar por essa quantidade de cabelo que tu tem. Olha a quantidade de shampoo que eu não gasto. A não ser que tu queira raspar essa cabeça pra economizar. Ah, que raspa, raspa. Que raspa, raspa. Querida, eu fico urinda de qualquer maneira. Ah, tá fora. Nada a ver. Se raspar, se é careca, eu fico, querida. Se raspar, eu fico que nem a Xuxa, diva bonitinha de cabelo batidinho. Ô, Brito, entende que é uma coisa. O cabelo é a moldura do rosto. Se com moldura tá assim, imagina assim. Olha aqui, ó. Eu vou conseguir um piscineiro. Resolvi, tá bom? Mas tem que ter cara de galã. Ponto. Graça. Graça. Tem que ter pinta de galã. O que que é? Você não me acha assim com muita pinta de galã? Hein? Fala aí. Olha o sorriso. É? Tu não tem nem pinta, nem pinto. Fala uma coisa. Fala. Eu queria te colocar uma coisa que eu tô muito feliz, cara. Porque eu já posso falar. Tu pinta como eu pinto? João Carlos. Tá marrentão, ó. Tá picando aqui, ó. Aqui, ó. Me respeita, hein, Mahat. Para de palhaçada, hein? Se o João Carlos fosse uma série, sabe qual série ele seria? Qual? Ilha de Ferro. Aqui, aqui, ó. Se a minha Chewbacca fosse uma série, sabe o que seria? Tá. Sob impressão. Mandou? Mandou bem, mandou bem. Eu tô maratonando uma série que tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Qual é? Vem babar com os sete ladrão. Que, amor? Vem babar com os sete ladrão. Eu quero assistir em mim uma noite. Ô, mãe, que série é essa? É maravilhosa. Porque no capítulo de estreia, é uma loucura. Porque tem um matagal assim, as pessoas estão fazendo amor, enlouquecida, assim, meio selvagem. E na série, na filme pornô.